Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje estou com uma convidada especial, minha dermatologista, a doutora Erika. E hoje ela vai explicar tudo para vocês sobre o tratamento do Roacutan, que é o tratamento para as espinhas que eu vou fazer. Quanto tempo dura? Depois de quanto tempo pode voltar a tentar engravidar? O que o Roacutan realmente faz na pele? Enfim, todas as dúvidas no vídeo de hoje. Bom, para iniciar o tratamento, a doutora Erika pediu para mim uns exames de sangue, né? Que é um cuidado que ela tem específico para esse tipo de tratamento. Mas eu queria que você explicasse por que são necessários esses exames. Ok. Todo tratamento de Roacutan, a gente precisa pedir uma rotina de exames de sangue para ver como está o metabolismo do paciente antes de iniciar o tratamento. Então a gente pede um hemograma completo para ver como é que estão as células sanguíneas, pede os exames de função hepática para saber se não tem nenhum problema no fígado que impeça o tratamento e pede também um teste de gravidez para as mulheres, porque não pode engravidar durante o tratamento. Então é a nossa segurança esse teste de gravidez. Outra dúvida que eu tenho também em relação ao Roacutan é como ele age na pele e quanto tempo vou ter que fazer esse tratamento. Ok. Os nossos tratamentos, eles variam, tá? De seis a nove meses, mais ou menos. A dose é calculada de acordo com o peso do paciente. Então tem uma dose máxima de acordo com cada paciente. O Roacutan, ele age fechando os poros. Então a gente tem uma diminuição da produção de sebo quando os poros estão fechadinhos. Diferente dos outros antibióticos que normalmente tratam a inflamação causada pela bactéria. Em relação às manchas, a gente sabe que ele vai diminuir, não vai sair mais espinhas. Mas nem as manchas que as espinhas já causaram. Ele tira também ou não? Grande parte das manchinhas inflamatórias vão sair até o final do tratamento. Mas aquelas manchas pós-inflamatórias que fazem pigmentação, a gente trata no final do tratamento com clareadores. Outra dúvida é o que eu vou sentir durante o tratamento, se tem algum efeito colateral? E também quais os cuidados que eu preciso ter durante o uso do Roacutan? Ok. A gente sempre avisa o paciente que a pele vai ressecar por inteiro. Então o ressecamento não é só naquela área que a gente está tratando. O corpo todo vai ter ressecamento da pele e das mucosas. Mas a parte que mais incomoda os meus pacientes é o lábio. Porque os lábios ficam bem ressecados. Então a gente precisa hidratar bastante o corpo e os lábios principalmente. E também hidratar tomando bastante água. Isso é muito importante. Os cuidados que a gente precisa ter em relação à alimentação. Evitar comidas muito gordurosas, porque senão a gente pode ter um aumento do colesterol. E evitar também bebidas alcoólicas, para não ter uma alteração no fígado. E outra dúvida também. Deixa eu falar primeiro para ela, que eu nem falei. Ela já vai falando. Ela já fala o quê? Está igual assim, não. Não, não tem medo. Não, mais alguma. Uma que eu quero fazer também é de que eu estou tentando engravidar. Quanto tempo depois que eu parar, que posso voltar? Pode, pode perguntar. Outra dúvida que eu tenho é porque nesse período eu dei uma pausa nas tentativas para engravidar. E aí eu quero saber quando eu posso voltar, logo depois que finaliza o tratamento. Tem que esperar um pouco, como que funciona. O rocutan, ele fica no corpo durante três meses após o término do tratamento. Então esse é o período que a gente pede para a pessoa não engravidar antes de três meses do final do tratamento. É, nesse período todo eu estou usando já o anticoncepcional e aí quando acabar, os três meses para sair do organismo, né? Isso mesmo. Voltar as tentativas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a doutora Erika. Obrigada por esclarecer todas as dúvidas. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que ao longo do tratamento nós vamos responder vocês. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos do Diário do Rocutan. Espero vocês. Tchau. Tchau.